Olá, o nosso roubado bom dia, caro telespectador, Portugal por inteiro aqui no canal 193 da Zona e 19 da Cabevisão. Estamos na RTV Regiões Televisão, estúdio 2 da RTV aqui na Zona Industrial do Porto, rua Delfim Ferreira 780, pavilhão B. E é daqui que nós emitimos para todo o país e para todo o mundo. Estou aqui junto às tampinhas. Temos vindo a falar sucessivamente, todos os dias, diariamente no nosso programa, estamos na recolha das tampinhas. Por mais uma causa, porque nós apoiamos as causas em prol de uma criança que não vê, não fala, não anda, mas ouve. Tivemos há uns tempos atrás aqui a oportunidade de falarmos sobre a situação que a família está a viver. Situação financeira, para colmatar naturalmente as despesas que são enormíssimas, dos tratamentos intensificados, que essa criança de seu nome, Filipe, mais conhecido por Pipinho, e que são da Vintes, a família e o Pipinho são da Vintes, para colmatarem essas dificuldades económicas, essas dificuldades financeiras, há um movimento de solidariedade. E nós entramos nesse movimento de solidariedade. Propusemos fazer um espetáculo e vamos fazê-lo em breve, em A Vintes, no Salão dos Bombeiros Voluntários de A Vintes, com a colaboração também desta Associação Humanitária. Vamos fazer um grande espetáculo com a participação de muitos e bons artistas. À seu tempo, nós anunciaremos o espetáculo e o elenco artístico. Para já, continuamos na recolha das tampinhas. Temos estas e muitas tampinhas, ainda hoje chegaram mais, tampinhas estas que vão juntar-se a uma autêntica montanha de tampinhas que nós queremos reunir nos Bombeiros Voluntários de A Vintes, um dia destes, para que assim possamos também ajudar esta causa, esta campanha, em prol do Filipe do Pipinho. Portanto, vamos aguardar mais notícias em breve. E agora, por isso, tragam-nos as tampinhas que puder, caro telespectador. Aqui aos nossos estúdios, na Rua Delfim Ferreira, 780, Zona Industrial do Porto. Nesta segunda parte do nosso programa, voltamos à música, e na música está este senhor de Matosinhos, o Arturo Agostinho. A solidão que dormiu por mim, Não conseguiu o meu corpo aquecer De madrugada gritei o senhor, Jorando sem perceber Mas a saudade mentiu para mim Ela não trouxe você Está faltando a flor Está sobrando espinhos Machucando o meu coração Morrendo de amor Estou aqui sozinho Nas garras da solidão Está doendo Que isso foi Meu amor está com raiva de mim Estou sofrendo Feito louco Vida minha não faz assim A solidão que dormiu por mim A solidão que dormiu por mim De madrugada gritei o seu amor Jorando sem perceber Jorando sem perceber Mas a saudade mentiu para mim Ela não trouxe você Está faltando a flor Está sobrando espinhos Machucando o meu coração Machucando o meu coração Morrendo de amor Estou aqui sozinho Nas garras da solidão Está doendo Que isso foi Meu amor está com raiva de mim Assim tivemos a participação de Artur Agostinho Um aplauso para o Artur Agostinho Muito obrigado Artur Agostinho Boas festas em Matozinhos Que começam na sexta-feira E vão prolongar-se até Meados de junho Com o feriado Dia 10 de junho É feriado nacional Feriado nacional Mas também é feriado municipal Portanto em Matozinhos É o dia de ser de Matozinhos Ficamos aqui a saber Na conversa que tivemos Na primeira hora Com o Dr. Fernando Rocha Linha direta ao programa 220-315-500 Lá vou eu dizer isto a cantar 220-315-500 E não anda a roda Bom Antes andasse E saísse aqui o prémio Era bom Era ótimo Ora 220-315-500 Para você nos ligar Esteja onde estiver Quem nos quiser escrever Pelo correio normal É só acrescentar o código postal Até o e-mail Rua Delfim Ferreira 780 Pavilhão B Código postal 4100-201-Porto E-mail da casa Manuel Monteiro 2014 Arroba Outlook Ponto com Página de Facebook Manuel Monteiro RTV E agora falo-vos do jornal Jornal Audiência O nosso jornal É uma referência ao Jornal Audiência Jornal Audiência Está à venda por aí Num quiosque perto de si Tem distribuição maciça Na área metropolitana do Porto E já ultrapassamos a área metropolitana do Porto Chega um pouco mais além E em Lisboa Também por lá em Lisboa Por aí em Lisboa Junto ao Parque Meier Porque nós apoiamos o teatro de revista Que ali acontece periodicamente Leia, assine, divulga o jornal Audiência Uma assinatura anual para o continente da Sousa e Madeira Custa apenas 40 euros Uma assinatura anual para o estrangeiro Para a comunidade portuguesa Espalhada pelos quatro cantos do mundo Para aí custa 70 euros Tudo isto com portos pagos Como é evidente Ao ser assinante do nosso jornal Está a contribuir para o crescimento do nosso canal Da RTV Regiões de Televisão Uma televisão do Norte Para o país inteiro e para o mundo Uma televisão À nossa moda À moda do Porto Que é do Porto Tem muita força Tal como este rapaz E esta senhora Que eu vou agora apresentar Numa conversa interessante Este rapaz também tem muita força Oh, olá Na arte Com arte E talento Na costura Na moda Vamos falar de moda Vamos falar com o Miguel Luz Costureiro E depois com a senhora Que se chama Cristina Soeiro Cristina Soeiro Vai falar depois para o microfone Sejam bem-vindos ao programa Miguel, estás bom? Prazer Tratamos-nos por tu Que já nos conhecemos há canos Conheço-te desde pequenino Desde pequenino Foste crescendo Crescendo De moda Tu és um criador nato Obrigado É assim que eu te designo Obrigado Como é que nasceu Essa apetência? É assim Eu sempre gostei De artes E sabia que queria fazer Qualquer coisa relacionada Com artes Só que isto surgiu tudo Por uma brincadeira Digamos assim Porque eu sempre gostei Começaste a brincar com a agulha E dedalto Sim, sim, sim Está bem por aí Mas eu sempre gostei De umas picadelas E tal Gostei muito de carnaval E então houve uma altura Que eu juntamente Com os meus amigos De infância e de adolescência Decidimos retratar um casamento Mas tudo feito em roupas de jornal Ela é interessante Pronto E então depois eu muito afoito Como era papel Sem medo de estragar Disse Ah, eu faço Destinámos que ir à noiva Que ir à noiva E então eu fiz E eu na altura Já tinha um amigo meu Que já estava a seguir esta área E ele depois viu o resultado E disse Ah pá, tu tens imenso jeito para isto Porquê que não segues esta área Disse O quê? Olha o seu costureiro Nem pensar Se não é para mim Mas aquilo O bichinho ficou Sempre ali a remover Até um belo dia Eu decidi Ir lá à escola Onde ele frequentava E fui ver Até que apaixonei por aquilo Matriculei-me mesmo Sem falar com os meus pais Quando cheguei a casa É que falei aos meus pais A minha mãe disse logo Não E o meu pai Depois disse Mas eu vou falar com o pai E o meu pai Eu falei com o meu pai E o meu pai disse Olha, se é isso Tu queres força Não te vou impor uma profissão Vou dizer que vais ser médico Vais ser advogado Tu vais ser aquilo que queres Pronto Tens quantos anos agora? 36 Olha, não parece Dá-te menos E então Pronto Depois é Fostes desenvolvendo O teu talento A tua sabedoria Tiraste algum curso? Tirei Tirei um curso De técnico Projetos de vestuário Depois ao longo do tempo Fui fazendo várias formações Vamos Especializações Porque não Para não parar E hoje em dia Dás formação a outros Dão formação A jovens Olha como nós aqui A darmos formação A esta malta nova Rapazes e raparigas Uns nas câmaras Outros na regi Outras raparigas Bonitas Ali na redação Portanto na área Do jornalismo Enfim Ora, apresentamos agora A Cristina O Miguel Luz Tens um relacionamento Também com Outras pessoas Ligadas à moda E daí Fostes recrutar A Cristina Como é que ela entra No projeto? A Cristina Parece Já estamos a trabalhar Juntos há um ano E a Cristina Eu na altura Tens que falar para o Azul Porque esse parece-me Que aí qualquer coisa Podes falar aqui E depois passas a ela A Cristina já está A trabalhar comigo Há um ano Porque há um ano atrás Eu abri uma loja Mudei de loja Digamos assim E comecei a ter mais trabalho E necessitei de contratar alguém Comecei a trabalhar com a Cristina Começámos a gostar Do trabalho um do outro Até que um dia A Cristina propôs-me sociedade E eu automaticamente aceitei E estamos a trabalhar até hoje A Cristina É o meu braço direito E eu sou o braço direito da Cristina Braço direito, braço esquerdo É tudo Cristina, o que é trabalhar Com este rapaz Com este jovem Como que tu É costureiro É costureiro É assim que ele gosta Como é que é trabalhar Com o costureiro Com o Miguel Luz Foi uma experiência nova E muito vantajosa Tenho ideias mais jovens Do que eu Eu sou 10 anos Mais velha que o Miguel Portanto Ele aceita as minhas ideias Como experiência E eu aceito as ideias dele Muitas das vezes Como inovação Ou juntarmos as duas Que se temos os dois juntos E espero levarmos O nosso projeto Por aí além Vai de bom Trocando ideias Sim Trocamos sempre ideias Sempre tudo o que fazemos Trocamos ideias Um com o outro Uma dá uma ideia Outro dá outra E eu acho que O pluralismo Depois Dá sempre Um projeto melhor Não é Sai sempre um vestido Com mais uma coisa aqui Outra acolá A senhora já anda também Nestas andanças Já há alguns anos Está ligada portanto À costura Eu estava ligada Eu tirei um curso Na Citex Como modelista De vestuário Depois trabalhei em fábricas Várias fábricas Nunca ligada a um ateliê Mas o ateliê É sempre uma experiência Muito mais importante Porque estamos mais em contato Com o público Não há série Estamos sempre a inovar E isso faz-nos E trabalhar com este rapaz É gratificante Tem sido gratificante Muito, muito gratificante Ora passo lá O microfone Outra vez ao Miguel Ó Miguel E então esta criatividade Tu tens Na moda É para ambos os séculos Ou é só para mulher? Não Homem, senhor e criança Homem, senhor e criança Como é que é A moda Agora está a chegar o verão Isto que tu trazes Esta pequena mostra Hoje aqui É Para o verão Isto essencialmente Nós hoje Decidimos trazer Eu vou só pedir Ao meu querido realizador Ao Fernando Caldeira Se podemos mostrar Em pormenor Acho que Podemos-nos levantar Ok Ok Eu vou-me levantar Levanta-se também Senhor Miguel Luz E vamos começar Por este Por este vestido Ora vamos lá Você que é o técnico Desta coisa Passa para aqui E vai-se explicando Como eu estava a dizer Eu não tenho Peças no meu atelheiro Eu não tenho peças feitas São As pessoas procuram E têm uma ocasião especial Ou precisam de uma peça de roupa E falam comigo E com a Cristina E nós criamos E confeccionamos Especificamente Por esse tipo de pessoa Quer-se dizer Se eu precisasse De um vestido Um vestido Um fato Um fato Não Podia precisar de um vestido Para a minha namorada Para a minha esposa Para a minha tia Para a minha querida mãe Está no céu E chegava junto do menino Portanto as pessoas Chegam junto do Miguel Luz E tiras as medidas Não é verdade? Exatamente Tenho uma pequena conversa Para saber Para que ocasião é A hora Para conhecer também Um pouco da pessoa Porque é um erro Estar-se a projetar Numa pessoa Sem a conhecer Portanto este vestido É para que situação? Este vestido foi Para uma cerimónia Para um casamento Para um casamento Muito bem Passamos agora Aquilo que está ali no meio Este é reluzente Este foi feito Foi pensado De propósito Para uma festa Noturna Para uma festa À noite Principalmente Pelo brilho Portanto Este vestido Que está ali no meio Como é que se chama Aquilo? Lentejoules Lentejoules Agora vais mostrar O outro Que está lá a seguir Aquele Eu trouxe aquele Especificamente Para comprovar Que as pessoas grávidas Também não têm Que deixar de ir elegantes E então Este vestido Foi feito Para uma grávida Que estava mesmo A ter o bebê Ela passado pouco tempo Uns dias De ter usado este vestido Teve o bebê Portanto É para comprovar Que as pessoas grávidas Também podem ir bem vestidas Depois temos ali mais dois Que ele também foi feito Para uma cerimónia Ambos foram feitos Para uma cerimónia Aquele foi o casaco Que acompanhou Aquele vestido Porque ainda estava frio E acompanhou aquele vestido Tudo Criatividade Do Miguel Luz Nossa E o último vestido Aquele vestido Também foi feito Para uma cerimónia Aquele vestido Também foi feito E projetado Para uma cerimónia Aliás Eles todos foram Hoje a linha que eu escolhi Foi a linha de cerimónia Que é a linha que eu trabalho mais Eu sou procurado mais Voltamos a sentar Eu pergunto-te Miguel Luz Já vestiste Assim alguma figura De relevo Alguém Algum nome pomposo Alguém que tem procurado Assim Tem sido muito procurado Eu tenho 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 Por exemplo Tenho aqui Uns poucos vestidos Depois Que foram Todos pela mesma família O ano passado Nós tivemos Foi quando entrou a Cristina Nós tivemos um casamento Onde eu fiz o vestido de neve Que mais tarde irei mostrar Onde fizemos 15 vestidos Para essa família toda 15 mulheres foram vestidas Para nós Família numerosa Uma família que não quer citar o nome Pronto Uma família de relevo Já entenderam-se Agora vamos ao fado Fado com moda Ora o fado está na moda E de que maneira O fado é muito nosso Fado é património nosso Ora bom Património mundial Património imaterial Da humanidade Património mundial Fado Aqui hoje Representado pela voz E a presença De Conceição Costa Vamos ouvi-la É verina Usa a ginela Tem movimentos de gata Na canastra A caravela No coração No coração A fragata Na canastra A crevela No coração A fragata Em vez de torvos No chão Tem botas Bem a enfusar Quando o vento Quando o vento leva ao baile Baila no baile Baila no baile Vem de sonho E marazinha Tempestade Se a pergoa Seu nome é próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome é próprio Maria Seu apelido Lisboa Vem de sonho E marazinha E marazinha Tempestade Se a pergoa Seu nome é próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome é próprio Maria Seu apelido Lisboa E na fadista Afadista Ora, minha querida Conceição Recordo-me onde é que a menina é Que já não me lembra Não me lembra Não me lembra Serzedo Serzedo Vila Nova de Gaia Vila Nova de Gaia Eu ia fazer uma confusão Ia dizer que era da terra das fogaças As fogaças eram o Conselho da Feira Vila da Feira Seu nome é próprio Conceição Não é? É verdade Seu nome é próprio Conceição É mesmo Costa Sim, sim Conceição Costa de Serzedo Muito bem Muito bem vestida Muito obrigada Eu ia perguntar-lhe se foi vestida pelo Miguel Luz Nosso costureiro hoje aqui em entrevista Não Podia ser Podia Já agora Qual é o estilista? Rita Castro Rita Castro Um beijinho para a Rita Castro Ela é de Serzedo? Não, não Ela é de Gaia É de Candal Então felicito a Rita Castro Estilista Que por esta Por esta maravilha Ora muito bem E maravilha é menina também Está cada vez mais bonita Muito obrigada E espetáculos vão surgindo, não é? É sim Para já está parado Tenho uma saída aroca Portanto Dia Não sei se é 14 Não me estou agora a recordar Depois vai-me dizer Sim, sim Que é para ver se eu dou lá um saltinho Porque eu gosto muito da roca Sim, sim Há lá uma vitelinha Ah, a vitela da roca é uma maravilha Lá é tudo bom Como vocês sabem Pois aquela doceria É fantástico Mas também vou ter uma saída agora à Crestuma também Agora breve Também com o Fado Mas fora o Fado também Temos o grupo dos Cavaquinhos Temos várias saídas também Já cá tivemos Já cá tivemos o grupo de Cavaquinhos Sim, sim Vão estar também no Senhor da Pedra Para quem quiser E quando for oportuno Vou convidá-lo a voltar cá Com o grupo de Cavaquinhos Sim, sim Um repertório da Amália Sim E agora O que é que vamos ouvir a seguir? Hávemos de ir a Viana Hávemos de ir a Viana Então não hávemos de ir a Viana Vamos os dois a Viana Viana do Castelo Ou Viana Ou Viana Ou Viana do Castelo O resto não digo Porque já não me lembro Este era um verso Do nosso querido e saudoso Pedro Homem de Melo Que Deus tem Então vamos até a Viana Até já Vamos até a Viana Até já Entre sombras misteriosas Enrompendo a longe estrelas Trocaremos nossas rosas Para depois esquecê-las Se o meu sangue não me engana Como engana a fantasina Hávemos de ir a Viana Ao meu amor algum dia Ao meu amor algum dia Hávemos de ir a Viana Se o meu sangue não me engana Hávemos de ir a Viana Mas estamos de fora ao peito Que o amor é como o vento Sem para perto-lhe o jeito E morra todo o vento Se o meu sangue não me engana Ou me engana a fantasina Hávemos de ir a Viana Hávemos de ir a Viana Oh meu amor algum dia Oh meu amor algum dia Hávemos de ir a Viana Se o meu sangue não me engana Hávemos de ir a Viana Ciganos, verdes, ciganos Deixei-me com esta crença Os portados têm vinte anos E os remorços têm oitenta Se o meu sangue não me engana Vou me enganar na fantasia Vê-me unir a viana O meu amor algum dia O meu amor algum dia Vê-me unir a viana Se o meu sangue não me engana Vê-me unir a viana O meu amor algum dia Vê-me unir a viana Se o meu sangue não me engana Vê-me unir a viana Conceição Costa Vê-me unir a viana Tenho a mania que é de ser cantor O que é que eu vou te fazer? Felicidades para a Conceição Costa Ora, muito bem, falo-vos agora desta campanha fantástica Que está a decorrer até ao dia 25 Pirilampo Mágico Faça a favor, caro telespectador De adquirir o Pirilampo Mágico Custa 2 euros o Pirilampo Este ano, 2 euros O Pirilampo Mágico está à venda Nas áreas de grande superfície Está à venda também em vários estabelecimentos comerciais Que apoiam esta iniciativa das CERCIS Vamos ajudar as CERCIS de todo o país Porque ao fazê-lo estamos a ajudar as crianças Que necessitam de ajuda As crianças apoiadas pelas CERCIS E nós estamos nesta também Também estamos na campanha de Pirilampo Mágico Eu já tenho o meu Hoje ficou ali dentro Ficou ali dentro Mas eu tenho o meu Pirilampo Mágico Até ao dia 25 Nós apoiamos a CERCIS de Gaia Que é a CERCIS mais próxima aqui Onde nós nos encontramos Mas a campanha está a decorrer por todo o país A campanha anual A campanha anual Pirilampo Mágico Falo-vos também da noite Grande peça Encena no Teatro Rivoli Auditório do Teatro Rivoli Auditório Grande Sala Grande A noite Uma peça Cujo texto é de José Saramago Uma peça onde pontificam Grandes atores Como o Vítor Norte O Paulo Pires O António Durens A Joana Santos A Sofia Sada Bandeira E muitos outros Entre os quais O Fábio Alves Que é ator cá do Porto Ele reside em Gaia Esteve aqui à conversa comigo esta semana Atenção meus amigos Amanhã vamos oferecer bilhetes Amanhã e depois Vamos oferecer bilhetes Não podemos oferecer muitos Porque o teatro não pode viver de borlas Portanto sejam atentos à nossa emissão de amanhã E depois da manhã Vamos oferecer algumas entradas Para o espetáculo de domingo à tarde Que é a última representação No Teatro Rivoli A peça A Noite Que já foi vista por mais de 20 mil espectadores Em todo o país Incluindo em Lisboa Onde foi um sucesso E agora está a ser sucesso também no Rivoli Ora muito bem Voltamos à conversa Sobre moda Criador de moda O Miguel Luz E que tem parceria com a Cristina Onde é que é o vosso ateliê? Onde é que é o teu estaminé? O meu estabelecimento neste momento É na rua do Campo Alegre Mais propriamente no Centro Comercial Campo Alegre Loja número 13 No Centro Comercial Campo Alegre Loja 13 Lá está o ateliê Miguel Santos Costureiro Miguel Santos Miguel Santos Estou a brincar contigo, rapaz Miguel Luz Haja Luz Faça-se Luz E tem lá muita Luz Tens de ter muita Luz Bastante Cortar e tal E não sei o que Tirar as medidas e tal O que é que disseste, meu querido Fernando? Está bem, muito obrigado Olha, eu estou curioso Para falar aqui Daquela indumentária Eu vou precisar de ti Pois Vou precisar de ti Opa, ando sempre para aqui Assim, com esta roupa e tal Aliás, tu prometeste Prometeste que ias criar Vamos começar a tratar disso Prometeste que ias criar Algo de inovador Para o Manoel Monteiro Tu disseste assim O Manoel Monteiro Eu vou rejuvenescê-lo É isso que eu quero Quero ficar novo Ando agora nesta onda Imaginem Com esta idade Ando nesta onda E vais ser responsável Pela minha mudança Mudança de visual Combinado? Vamos fazer os possíveis Tem que ser mesmo Ora, muito bem E então como é que vai a vida? Falando agora muito seriamente Isto tem dado para viver? Há muita procura? Mais homens Mais mulheres do que homens, certamente Digo eu Sim, mais mulheres do que homens Assim, ultimamente os homens Têm que se preocupar Em principalmente aqueles Que não encontram Já no pronto a vestir Roupa feita para ele Vamos supor A calça Que serve a calça O casaco já não serve E esses essencialmente Procuram-nos Porque nós também temos Serviço de alfaiataria E esses procuram-nos E mais aqueles Que são mais vaidosos Que pretendem Há uma coisa diferente Que não querem Ter nada igual aos outros Temos bastantes Cristina, quem é que trabalha Convosco? Além de vocês os dois Há mais gente Não é? Aprendices? É sim De momento Estamos nós os dois Porque o trabalho Nem sempre Tem que falar mais Suntos do microfone Nem sempre o trabalho Existe como nós Pretendíamos Mas temos sempre Colaboradoras Principalmente uma colaboradora Que é a Manuela Mando-lhe um beijinho E ela está-nos sempre A apoiar Sempre que necessário É uma pessoa Que nos apoia a 100% Portanto Quando necessitamos De qualquer Trabalho extra Ou estamos Um bocadinho Enrascados Não é? Como se diz Ela vem e Ajuda-nos Nos trabalhos Que temos que efetuar Para procedermos também Com o tempo Entregar as coisas Também No seu devido tempo Porque às vezes Há tempos limitados Que nós temos entregas limitadas Não é? Muito bem Não precisam de se levantar Passo o microfone Ao Miguel Daqueles ali Já falamos Satisfaz a minha curiosidade Já agora Que eu não perguntei Aquele que está ali Aquele vestido Que está ali O tal de lancholas Aquilo é para custar quanto? Não podes dizer? É muito caro? Não é assim Não é dos mais baratos Não é? É dos mais caros É Ele não diz o preço Deve ser um dinheirão Não, nem por isso Nem por isso Eu acho que tu concedes facilidade De pagamento também Se as pessoas Se as pessoas que procuram Foram bem comportadas Não forem assim Mal intencionadas Ora Atrás de mim Temos aqui Este Este é mais um vestido Eu não sei se fez-me afastar assim Ou para ali Não me mexe Está muito bem Este realizador é fantástico Ora muito bem Ora muito bem Está Estou a olhar Estou a ver Está sim senhora Este vestido é um vestido Também clássico E é um vestido de noiva Isso é um vestido de noiva Branca e radiante Vai a noiva São dois vestidos de noiva Tens muitas noivas também A procurar-te Algumas Não tantas como eu queria Ou como já tivemos Mas sim Principalmente Agora também não há assim Tantos casamentos Não é? Há casalamentos Não há assim Casamentos É dos trabalhos Que mais prazer nos dão Por exemplo Este vestido Este vestido tem uma semana Como eu já disse Nós não temos peças À venda À vista Na nossa telera É mesmo por incomoda Este vestido Que está aqui de renda Ele foi O casamento Foi Aconteceu a semana passada Ele está mesmo quentinho A noiva acabou de o tirar E veio para aqui Saber se está quentinho Se está por cá A mão Não vou pôr a mão na noiva Está Está morninho Está morninho Este Também é um vestido noiva Este? Sim Também é um vestido noiva Com outra particularidade Que não tem aquele Porque aquele é um vestido comprido E rodado Este é um vestido mais liso Só com cauda E tem a particularidade Só naqueles espaços Em que tem ali Tem 400 pedras Pregadas à mão 400 pedras Pregadas à mão Este vestido? Sim 400 pedras Olha, quem olha para ali Não dá por isso Não é? Pregadas à mão Imagina que são 400 E que dá um trabalhão isto Mas é a parte que mais nos dá gozo É Demora quanto tempo a confeccionar um vestido destes? Assim, um vestido Nós nunca começámos uma peça Do princípio ao fim Vamos sempre intercalando Com outras coisas Estamos a mostrar neste momento As pedras assim ao pormenor Na tua visão Não é que era? Exatamente Aquilo são pedras de cristal De uma marca Cervejamente conhecida Que não vale a pena estar excelente À marcas Mas Aquilo são Todas pregadas à mão O trabalhão que tu tens Que vocês têm Exatamente Neste caso Ora, agora passamos À moda masculina Ai, tenho outro Onde é que está o outro vestido? Há outro vestido Ah Estamos a mostrar Ai, atrás Atrás de mim Eu para trás não vejo Claro Este que está atrás Então fala-me lá do que está atrás Ah, é do vestido Desse que está atrás Pronto, é um vestido de renda Como eu digo É recente E tem uma particularidade Se me permitirem Que eu posso Se eu me puder levantar Para mostrar uma particularidade Naquele vestido Diz, diz, diz Não sei se me permitiu Levantar-me para mostrar Uma particularidade Neste vestido Então vai lá Vai lá rapaz Vai lá Miguel Luz Este vestido A noiva Pediu-me Um especial favor Porque ela gosta muito de dançar E então Durante o dia este vestido A noiva andou com ela Assim comprida E depois Ao fim da tarde Ela foi aqui Eu não montei Não sei Ah, eu seguro No microfone Portanto Estás a desapertar aí Alguma coisa O vestido transforma-se O vestido transforma-se Noutra implementária Portanto Noutro Ah, muito bem Com o vestido curto Onde a noiva Se tem palmas Faça o fogo de aplaudir Onde a noiva Pôde dançar Receber no mesmo Os convidados Brincar Sem ter que andar Com o vestido Toda a noite No braço Muito bem Agora vamos à roupa cinzenta Que isto interessa-me Portanto Isto é para cavalheiro Isto é para um jovem Não é para a minha idade Não é? Quem disse É? Quem disse? Claro Isto é um fato clássico Vamos às características Desta implementária Pronto Este fato Foi feito para um noivo Onde o noivo Queria algo diferente Mas clássico Ao mesmo tempo E então pronto Idealizei este fato assim O noivo ficou Completamente contente E depois dá para separar Pode sentar agora Isto é muito caro isto? Ele não diz para estes Não A roupa de homem Consegue ser mais cara Que a roupa de mulher Isto é mesmo um trabalho De alfaita E nós temos um parceiro Também A trabalhar connosco Mesmo com o trabalho De alfaita Isto é com acabamentos Tradicionais Olha meu querido Mas se for bater à tua porta Tens que fazer um desconto Então vamos dizer Pagamento faseado Faseado Pois claro E depois isto é um facto Que pode ser completamente Desmontado E usado em ocasiões Este casaco pode ser usado Com um jeans Ou um jantar Que entretanto apareça Uma reunião É perfeitamente vestível Olha para mim O que é que tu achas Que ando para aqui Mal vestido e tal O que é que tu achas Que olhas para mim e tal O que é que tu achas Estás a idealizar? Já Para o Manu Monté Nós temos que idealizar E preparar assim uma coisa Versátil também Que o Manu Monté Possa apresentar Esteja a apresentar O seu programa E depois Se tiver um almoço De negócio Ou de trabalho Ou um jantar A mesma roupa serve Muito bem Vamos à música E na música E na música Está muito bem Este menino Que é brasileiro Um brasileiro Residir entre nós Aqui no norte Vamos conversar com ele Daqui a pouco O Marques Com capa Da dupla Marques e Tiaguinho Que saudade, amor Estou sabendo Estou sabendo Fosse do lado Estou sabendo 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 Não puedo mais Mi coração Está doendo Aqui na solidão Não puedo mais Vivir sem ti Volta logo Para São Paulo Ou eu vou Para Madrid Ou não Ou eu vou Para Madrid Está logo Para São Paulo Para Madrid Ai para São Paulo Ou para Madrid Tanto faz Ora bom Ou para um lado Ou para o outro O Marques Daqui a pouco Vamos voltar E conversar Vamos agora Para a conversa A reta final Desta conversa Com o costureiro Miguel Luz Que se faz Acompanhar Da sua Também Sócia Digamos assim Neste projeto De moda Fica aqui Para quem quiser Contactar-vos Centro Comercial Campo Alegre Loja 13 É lá o ateliê É lá que é o atendimento E tens página No Facebook Também Temos uma página No Facebook Sim É uma página Saldo Gosto E é Miguel Luz Costureiro Miguel Luz Costureiro Está no Facebook Fala agora Cristina Porque há uma coisa Que é importante É a formação Que vocês estão a dar Aos jovens Que é rapazes Que é raparigas Que querem ver Dar também Pela arte da costura Nós estamos Mais um microfone Nós estamos a dar Formação A jovens Mas também A pessoa Já com uma certa idade Que já estão em casa Reformadas E querem aprender Um bocadinho Da nossa arte Vamos sendo específicos Nas coisas Que são mais básicas Não é? Porque Se não tínhamos Que dar uma formação Intensa E as pessoas Vão aprendendo Certas técnicas Que nós temos Não é? O modo como Fazer uma saia Minha querida Mostra a sua carinha Para a televisão Assim Minha querida Exatamente Para verem assim Portanto Nós trabalhamos Com jovens E também com pessoas Que já estão Reformadas também Até várias professoras E etc Que vão lá E querem aprender Um bocadinho Da nossa arte Não é? Exatamente Pronto É lógico Que nós não conseguimos Fazer tudo Nem dizer tudo Mas tentamos dar O principal Portanto Uma raiz Para as pessoas Começarem a trabalhar Elas próprias E às vezes Inovarem Em certas Coisas que tenham Portanto Modificar às vezes Uma camisa Uma t-shirt Que às vezes Não gostem tanto E querem fazer Umas aplicações Mudá-las E isso nós Ensinamos as várias técnicas De aprendizagem E elas conseguem fazer isso Muito bem Lá já sabe Contactem através Da página do Facebook Miguel Miguel Luz Miguel Luz Miguel Luz Costureiro E loja no centro comercial Campo Alegre Loja número 13 É fácil de decorar Eu um dia deste Volto a ter à porta Vais-me tirar as medidas À vontade E depois Depois eu quero ver Que obra É que tu vais fazer Quer dizer Se eu tiver dinheiro Para te pagar Não sei mais A gente faz conta Eu sou muito Eu sou muito brincalhar Nós já nos conhecemos Estamos aqui a brincar Olha O que é que tu esperas Disto Falando muito seriamente Que futuro É que tu auguras Para Os tempos são difíceis Não é? Difíceis Muito difíceis Para tudo Não é? Incluindo Naturalmente Também Tu próprio Tens sentido Essas dificuldades Que estamos a atravessar Sim Tem sentido Ultimamente Tem sentido Alguma Necessidade Mas A procura Continua Continua Só que não é Qualquer Qualquer pessoa Que nos procura É sim É uma pessoa Que sabe Aquilo que quer E que pronto E que tem o seu objetivo E que tem Posses para gastar Não quer dizer Que nós sejamos Costureiros de elite Que sejamos elitistas Pelo contrário Nós tentamos abranger Todas as classes Mas claro Que uma peça Feita ao corpo Não é a mesma Peça Não é o mesmo preço Que uma roupa Comprada nos chinenses Que muitas vezes Somos comparados Eu vou aos chinês E compro mais barato Claro Mas não é feito ao corpo E são sujeitas A ir à mesma cerimónia E encontrar três ou quatro iguais Muito bem meus queridos Vamos ouvir mais um tema Na voz desta menina Que veio de Serzedo Vila Nova de Gaia Conceição Costa Nossa, o pai do da rosa Eu bailei com quem calhou De roça ao peito na roda Eu bailei com quem calhou Tantas voltas Dei bailando E a terra rosa Desfolhou Tantas voltas Dei bailando E a terra rosa Que a terra rosa Desfolhou Quem tem Quem tem Adora ao seu jeito Colha a rosa branca E ponha a rosa Ao peito Quem tem Quem tem Adora ao seu jeito Colha a rosa branca E ponha a rosa Ao peito Oh rozeira Oh rozeira Oh rozeirinha Roseira do meu jardim Oh rozeira Oh rozeirinha Roseira do meu jardim Se de roças Gostas tanto Por que não Gostas de mim Se de roças Gostas tanto Por que não Gostas de mim Quem tem Quem tem Adora ao seu jeito Colha a rosa branca E ponha a rosa Ao peito Quem tem Quem tem Adora ao seu jeito Colha a rosa branca E ponha a rosa Ao peito Quem tem Quem tem Adora ao seu jeito Colha a rosa branca E ponha a rosa Ao peito Quem tem Quem tem Adora ao seu jeito Colha a rosa branca E ponha a rosa Ao peito Atenção Costa Boa viagem Até Serzedo Também não é assim muito longe Aqui ao lado No Conselho de Gaia Estamos então na parte final Da nossa conversa Estamos realmente na parte final Ainda vou conversar com O outro convidado Que é o Marques Que ainda não falou E vai falar com certeza E é a segunda vez que ele vem E hoje temos que ter um tempinho também Para conversar com o Marques Do dupla Marques e Tiaguinho Portanto, meus queridos amigos Eu desejo as maiores felicidades Para o vosso trabalho Para a vossa arte Para o vosso talento E sobretudo Para o Miguel Luz Que eu conheço muito bem Desde miúdo Praticamente Que tudo decorra bem Os tempos estão Estão como estão São difíceis Já sabemos Mas eu acho que Temos que ir à luta Exatamente Para a nossa Para a nossa sobrevivência Eu e o meu nome Em nome da Cristina Queremos agradecer Ao Manuel Monteiro O convite E também muito sucesso Para o seu programa Já que merecia uma coisa assim Para o seu Podes me tratar Sempre me tratares por tu Porque é que não tratas Eu te trato por tu O sentido é sempre o mesmo Estás à vontade Eu acho que já mereci Há imenso tempo Um programa assim Portanto, parabéns E muitas felicidades Eu é que desejo para ti As maiores felicidades do mundo Porque és um rapaz Bem comportado E eu Sabem como é que Vou dizer isto Força Sabem como é que eu o conheci Não foi Eu até desconhecia Eu desconhecia O que é que ele tinha Foi já foi há algum tempo Que eu soube Mas eu conheci-o na dança de salão Porque eu Já deixaste a dança de salão? Não É assim Devido ao trabalho Não tenho tido tanta disponibilidade Para me dedicar à dança Com pena minha Com pena minha Mas continuo ligada à dança Continuo Pelo menos os vestidos Os vestidos Uma próxima vez Eu trago aqui vestidos de dança Olha Que tudo que corra pelo melhor São os meus votos Já sabem Centro Comercial Campo Alegre Loja número 13 Eu vou lá aparecer No dia destes Eu digo sempre isto E às vezes não tenho tempo Mas vou arranjar um tempinho para lá Ir até porque eu quero ver por dentro Como é que é O teu ateliê Como é que é a funcionalidade Do vosso ateliê Como é que tudo funciona E depois Aproveitarei Se tu entenderes Tirar umas medidas E tal Para fazeres assim Um traje Traje de apresentador Como deve ser Levas a ideia Como manda a tradição Queres dizer mais alguma coisa Para quem tem apetência pela moda? Sim, eu acho Uma palavra final Uma mensagem Para terminar Eu acho que Aqui há muita gente nova Com apetência pela moda Para a moda Mas neste momento As pessoas Estudam moda Principalmente Os jovens Estudam moda Porque é moda Porque é moda Estudar moda Porque acham que é bonito É fashion Estudar moda E depois A funcionalidade Do que estão a estudar Não é assim Grande coisa Então As pessoas quando Decidirem fazer alguma coisa Que se dediquem E que tentem Dar sempre o seu melhor Não é estudar moda Porque dizer assim Eu sou estilista Eu sou costureiro Eu sou criador Muito bem Para a próxima vez que venhas Tens de trazer Manequins De carne e osso Não tragas os monos Para ver as meninas Estou a brincar Convosco Felicidades Muito obrigado Ora caros amigos Marques e Tiaguinho Marques com capa Sem Tiaguinho hoje O Tiaguinho ficou Tem compromisso Ah vou falar com ele Pois claro Vou falar com ele Já me esqueci de falar com ele Marques Ora cá está o Marques O Tiaguinho hoje Teve um compromisso Lá no consulado Do Brasil Exatamente Marques Há quantos anos É que vocês estão Em Portugal E no Porto Concretamente Deixa eu falar para o microfone Sim Primeiro Bom dia Bom dia A todos os nossos Telespectadores Um bom dia especial Para Minas Gerais Que o pessoal está assistindo Através da internet Lá no Brasil Alô Minas Gerais Abração para vocês Beijo viu mãe A mãe está lá assistindo E são 7 horas da manhã Minas Gerais 7 horas da manhã Agora no Brasil É vai dar 7 horas da manhã Aqui da São Mosa E lá vai dar 7 Eu já vivo no Porto Há 8 anos 8 anos Há 8 anos Tenho cá Minha esposa E minha filhinha Minha filhinha Inclusive vou mandar Parabéns para ela Que faz aniversário Depois de amanhã Faz 3 anos Como é que ela se chama? Lara Lara Beijinho para você Papai vai estar lá Daqui a pouco Com você E já estamos cá Eu já estou cá Há 8 anos O Tiago há 7 Há 7 anos E não tens ido ao Brasil Este tempo todo? Há 3 anos atrás Eu fui Estás ansioso Claro E como é que tem sido A vossa vida cá? Portanto vocês Formaram o Du Foi na cidade do Porto Foi cá Curiosamente não foi? Exatamente Formamos o Du Aqui na cidade do Porto O Tiago era músico Da Cristiano Solari Que eu ainda conheço Exato Eu trabalhei com a banda Swing Mania Pois é de Swing Mania Que eu te conheço Pois é Eu trabalhei com Swing Mania Já quase 4 anos Depois estive Estive no Brasil Fiquei quase 6 meses no Brasil E quando voltei Nós formamos o Du Que é o Marcos e Tiaguinho Já há um ano Que estamos juntos Com esse primeiro CD Que o senhor conheceu Este é o primeiro disco Que estamos hoje aqui A apresentar É o primeiro CD Primeiro CD Do Du Marcos e Tiaguinho Quarto da minha carreira Aqui em Portugal Olha e espetáculos Tem um em especial Que eu quero falar muito nele Então fala lá Que é do dia 7 de junho Em Sintra Oh rapaz Eu estremeci 7 de junho É o dia dos meus anos Rapaz Pois é Não estás cá Estás em Sintra Vou estar em Sintra Na festa da rádio Clube de Sintra Um grande abraço Para o meu amigo Helder Que está lá assistindo a gente E essa festa é muito esperada Porque o Helder tem dado Uma força muito grande Para nós Na rádio FM de Sintra Enfim Um grande abraço Para o dia 7 Estamos lá Depois temos alguns eventos Que estão marcados Para agosto e julho Mas quem quiser saber melhor Sobre os nossos eventos Alguns bares Que eu e o Tiaguinho Apenas sem banda Fazemos juntos Entra no nosso Facebook Qual é o vosso Facebook? Que é Marques Marques com capa Tiaguinho Marques com capa Tiaguinho Não há mais nada Ok E depois um dia destes Vamos conversar Porque há aí Outros projetos Outros voos Muito obrigado Por teres vindo Um abração Para o Tiaguinho E eu vou me despedir De você Caro telespectador Foi um prazer enorme Estar de novo consigo Aí em sua casa No café No restaurante Onde quer que seja Para o país inteiro Para o mundo Tchau, tchau Beijinho, beijinho Até amanhã Fiquem com Marques Da dupla Marques e Tiaguinho Até amanhã Muito obrigado Valeu gente Vamos gravar Foi, 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 foi Foi rolo doido Foi rolo doido Sexta-feira tem de novo São os fodas de Portugal Marques e Tiaguinho Na sexta-feira Um bar virou Uma micareta Mulherada Foi solteira E meus amigos Loucos pra beber Da faculdade Eu fui pra festa Vindo todas com a galera E fiz amor Até amanhecer De virada Eu fui pra praia Com as gatinhas Na gandaia Minha turma Volta é pra ferver Segunda de madrugada Trava não Cheguei em casa Sete horas Acordei numa ressaca Eu tinha prova Eu tinha prova pra fazer Foi, 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 foi Foi rolo doido Foi rolo doido Sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi Foi rolo doido Foi rolo doido Sexta-feira tem de novo Na sexta-feira O bar virou Uma micareta Mulherada Foi solteira E meus amigos Loucos pra beber Da faculdade Eu fui pra festa Vindo todas com a galera E fiz amor Até amanhecer De virada Eu fui pra praia Com as gatinhas Na gandaia Minha turma Volta é pra ferver Segunda de madrugada Trava não Cheguei em casa Sete horas Acordei numa ressaca Eu tinha prova Pra fazer Foi, 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 foi Foi rolo doido Foi rolo doido Sexta-feira tem de novo Foi, 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 foi Foi rolo doido Foi rolo doido Sexta-feira tem de novo Legenda por Sônia Ruberti